Inesita Barroso era uma artista como poucas, não só na cultura de raiz. Na vida pessoal foi audaciosa, destemida e contrariou tudo o que se esperava de uma mulher nos conservadores anos 50. Essa história só poderia render um filme. E rendeu. Vamos ver o trailer de Inesita. Como não lembrar a marvada pinga que me atrapalha. Eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio. Alimei meu bebo, alimei meu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho. Foi lá. Na época dela era muito difícil, né? Ela quebrou muitas barreiras, ela foi muito forte, teve pulso firme pra entrar no meio raiz. Uma mulher apareceu tocando viola caipira, que sempre foi um mundo muito masculino. Era feio na família, assim, artista. Trabalhar em rádio, ô meu Deus! A carreira dela só foi começar depois que ela casou com o Cearense, né? Onde ela teve a possibilidade de fazer realmente aquilo que ela gostava. Então, Dona Inesita Barroso pegou tudo que ela tinha feito, foi pro fundo do quintal, fez uma montanha, jogou gasolina e tocou fogo. Então, não era uma mulher fácil. Acontece um negócio desse, o negro que quer tocar com uma banda, ora, vai tocar com uma banda no programa dos outros, né? Esse daqui não vai. Tchau pra vocês, ó. Ficava olhando pra mim essa mulher louca. Que avó que tem uma história dessa para contar, entendeu? Pra falar sobre o filme Inesita, estão aqui com a gente no estúdio o diretor Hélio Goldstein e o roteirista Fábio Brandi Torres. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Hélio, a gente morre de rir contra ele. É uma mulher formidável. O status desse filme foi com a ocupação lá no Itaú em 2017. Exatamente, exatamente. A partir dessa, quando eles começaram a organizar a exposição que no Itaú cultural é chamada de ocupação, eles nos procuraram em busca de imagens, né? De imagens do nosso acervo de imagens que realmente é riquíssimo, né? É um baita acervo de imagens. E a partir desse pedido, nós conversamos sobre a possibilidade de se fazer um documentário. E eles acharam a ideia interessante e acabou sendo uma produção do Itaú cultural e da TV Cultura. Só que quando nós começamos, a gente pensávamos o nosso arquivo. Só que havia, além desse arquivo riquíssimo, havia um outro arquivo riquíssimo também, ou mais, que é o acervo pessoal dela. E o acervo pessoal dela era cuidado pelo produtor do programa Viola Minha Viola, o Aloysio Milani. Que ela fez por trinta e tantos anos, né, Elio? Agora, Fábio, você quando pegou essa história toda na mão para você fazer um roteiro, você conseguiu, você acha que você conseguiu colocar ali no seu roteiro, essa mulher que era inesita, que era engraçada, que era durona, cantava com voz grossa e tudo isso? Olha, eu tentei, mas como o Elio disse, era muita coisa, assim. A gente tem um... muito material. E o que a gente tenta fazer é mostrar um bocadinho de cada momento da vida dela. Ela teve uma carreira grande e variada, assim. Foi atriz, além de apresentadora, cantora, passou por diversos vídeos. Atriz premiada, né, inclusive. Deu um saci, né, daqui a 50. E sete filmes. Sete filmes. Sete filmes. Maravilhosa. Comédia, várias coisas. Então, quando ela começou a cantar e tudo isso, não podia nada, né? Não podia cantar, não podia ser artista de rádio, não podia fazer coisa nenhuma. E o que será que impulsionou essa mulher a romper com tudo isso? Pegar sua Rural Willis e atravessar São Paulo até a Bahia, pesquisando? Que história é essa? Olha, você sabe que na infância ela já sofreu esse chega lá, esse chega a mais da família. Porque ela era apaixonada desde criança pela viola. E a família já gostava, desde que ela tocasse... Em casa. Em casa. No aconchego do lar. No aconchego do lar. Como uma moça recatada. Exato. Recatada. E do lar. E o que é interessante é que ela percebia que essa afinidade com a viola iria acompanhá-la a vida inteira. Ela percebia isso. E a gente, na pesquisa, quando fomos atrás do material, etc., ficou bem claro que ela decidiu isso. Não foi na adolescência, foi antes. Olha que maravilha. Agora, Elio, você já fez filmes, documentários sobre a Tomi Otaque, sobre a Lígia e agora a Inesita. Você tem um olhar diferente para essas mulheres fortes, Zé? Boa pergunta, viu? Um amigo me disse que ninguém com menos de 80 anos é motivo de um documentário meu. Mas são mulheres incríveis. São mulheres incríveis. E incríveis não porque elas chegaram à terceira idade ou quarta, que seja, sabe? Elas são incríveis porque elas souberam, em épocas em que a palavra empoderamento sequer existia, sequer existia movimentos de apoio, elas perceberam o que queriam. E se para isso elas tivessem que se separar, como é o caso das três. Sim, todas separaram, né? Todas separaram dos seus primeiros maridos para poderem continuar o seu trabalho. Então, são mulheres, e eu acho que é interessante a gente poder ver hoje o que o movimento, enfim, avançou muito o movimento das mulheres, mas existem mulheres que, como essas três, traçaram o seu destino sem apoio nenhum, sem ter um respaldo da sociedade. Sem ter um movimento por trás, inclusive. Foram transgressoras, né? Foram transgressoras, sabe? Eu nem gosto de usar muito a palavra empoderamento porque eu acho que ficou banalizado, sabe? Ultimamente, ah, empoderado, empoderado. Mas elas, de fato, elas, como hoje, elas tinham um norte na vida. E se para esse norte elas precisassem batalhar, e ao mesmo tempo, não era só batalhar, porque elas eram bem-humoradas também, as três, as três eram muito... Tinha esse toque comum, né? Exatamente. Lígia está viva, né? E as três realmente bem-humoradas e as três muito decididas, né? A Inesita é um caso à parte, porque o bom humor dela, você começa a ver uma imagem de Inesita, as frases que nós selecionamos no documentário, você fica fascinado. Eu queria que o Fábio até contasse, que você contasse algum trecho que você acha, assim, bem característico dessa personalidade bem-humorada dela, você se lembra do roteiro? Da Inesita? É. Ah, tem várias histórias que... Tem muita coisa que não entrou no documentário também, por uma questão de tempo. De repente, uma série, né, Elio? Quem sabe? Dava. A gente conseguia fazer uma série tranquilamente, se desse. Seria legal. Porque teve muitas fases dessas que a gente conseguiu cobrir com... Assim, dar um ampassant mesmo. Não conseguiu ir tanto. Mas não sei, tem... Assim, acho que uma das mais engraçadas é a neta dela contando, que a avó chegava em casa, colocava a bolsa e a neta, como toda criança, ia lá mexer na bolsa. E um dia leva um safanão da mãe porque Inesita andava armada. Porque era uma mulher que pegava o carro de madrugada, foi uma das primeiras mulheres a dirigir. E que, para ela, não tinha problema. Ela foi para o Nordeste com um jipe. Então, tem essas histórias que são contadas pelos familiares, por pessoas que conviveram com ela, que dão um sabor especial para o documentário. Olha... Eu posso contar, tem mais uma historinha nessa linha que a gente usou no documentário, que ela gostava de beber. Todo mundo sabe que ela gostava. Ela tomava umas. Uma amarvada pinga. Uma amarvada pinga. Mas sem gelo tudo. Só que era tudo sem gelo. E ela gostava de uísque. Uísque cowboy. E tem um episódio que ela está com a neta e o garçom pergunta que tipo, qual era a forma que ela gostaria de uísque. Ela falou cowboy. O cara trouxe uma dozinha assim, como se fosse um shot. Ela falou, que é isso? Por acaso o meu uísque é anão? Eu pedi um uísque de anão? Eu quero o meu uísque. E aí vai. A história dela... Ela tem histórias, histórias incríveis. Ela tem histórias assim, tipo no hospital. Ela doente, pregando peça na família, nos produtores. Enfim, vale a pena ver. Ótimo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Hélio. Obrigada, Fábio. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau. 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 Tchau.